Não! Com vocês! Vem aí! Devinho! Devinho! Devinho Novaes! 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 Cachorro lá de coração E lá de coração Cachorro só tá aqui no Ivan Eu vou resumir minha saudade Minha expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas eu tô feliz e mais pra Tô disfarçando minha carência e mentira Surgindo o passo que de pouco pode te ligar Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Deixar você a realidade Até vencer em te esquecer Mas desvencer em fazer o que? Expectativa não deixa você Até vencer em te esquecer Mas desvencer em fazer o que? Sem ano Se eu quero você Sem entender Tô disfarçando minha carência e mentira Sorrindo o passo que de pouco pode te ligar Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Deixar você Até vencer em te esquecer Mas desvencer em fazer o que? Expectativa não deixa você Mas desvencer em fazer o que? Desencer em fazer o que? Desencer em fazer o que? Não tenho que viver a minha expectativa Quando você me toca na gripe a pele Suas palavras não me cortam, mas elas me falam Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando Porque eu, por fora do normal Em um momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo E eu não sou um casal E o que? E o que? Tô indo embora com minha picha limpa De saudade de cabos Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas lá você vai ver se cair E vou aqui doer Tô indo embora E de saudade de cabeça é que tá Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas lá você vai ver se cair Pra te tirar do fundo Se fosse que eu saia Eu tô feliz Você também A gente tá enganando O quê? Mas lá você vai ver se cair Você vai precisar de mim E doa quem doer E de saudade de cabeça é que tá Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas lá você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Eu vou sofrer, mas não vou ter cair 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 Um celular me colocou Daquela acesa E um contato estranho Se perguntando Você já contou pra ele da gente? Não escondo de nada não mente Se eu não dormia a noite te esperando Impaciente Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada do mente E é esse DJ, conta aí Tá demorando, tá consumindo Aqui quem fala é o que tá sorrendo Ela ainda não falou comigo Não sai Ô pegada da porra A minha mão te procurou no que sentiu Desfalei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Me esqueceu Desbloqueava a sua cabeça Semular me procurou E um contato estranho Se perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada do mente Eu tô dormindo à noite te esperando Impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada do mente E é esse DJ, conta aí Tá demorando, tá consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sorrendo Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá indo Simbora! Hoje tem TBT do Boyzinho, hoje tem repertório novo Vamos embora De vinho nova Não vai Essa é a história do Brasil Essa é a história do Brasil Mas a sua história vai acabar bem A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma pica, de uma pica E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá lindo e como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela voltou, pois estava aqui Quando era assim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Onde que eu errei Eu sou do bem, vocês me conhecem Mas a sua história vai acabar bem A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amizade E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá lindo e como um passarinho Para poder ficar contigo E baby, alô, tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Aquela boca, pois estava aqui Quando eu errei Falou da lingerie Eu comprei pra ti Quanto que eu te dei Onde que eu errei Simbora! Parece que cê sente cheiro de bebida de morte Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando Onde você tá Sabão de minha saudade A pedra Quando cê tentou A pedra das palavras Nem me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Demas se morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale risco E o que é o amanhã Pra quem já tá perdido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Demas se morrindo É que vale a pena Vale a cama Pra quem já tá perdido A noite é saudade A terra Quando cê tentou Vida nas palavras E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Demas se morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Demas se morrindo E o que é o amanhã Pra quem já tá perdido Vai no fio Será que já não percebeu Que o amor como eu Não se encontra por aí Não posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando A culpa tá matando É ter nada para quem você escolheu Acho que nem sente mais amor É ter nada para quem você escolheu É ter nada para quem você escolheu Se livra dele Se livra dele vai Se livra dele vai Se livra dele vai E aí que eu Naras fulfilling Você digressa E aí que eu se tornou Não posso ter tudo E aí que eu�ahl Não se encontra por aí Posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando Vai ter que falar É cuidado, cara, que você escorriu Acho que não sente mais a mão por mim É só uma pena se não perceber Se livra dele Se livra dele Ele faz você gritar de raiva E eu te faço em pé de amor Ele só aponta os seus defeitos Ele brinca com os teus sentimentos Falando massa desse sofrimento Senhora, senhora Repertando o novo vazio Lembra a nossa primeira vez Você jogou que era pra sempre Foi um pacto de amor E o fim acabou Tudo foi diferente Você me preocupou pra mim Não sabe te amar Só te faz sofrer Só te faz chorar Ele tem um segredo Hoje eu vou te contar Ele não presta Te deixa em casa Se diz que vai trabalhar Ele não presta Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu agulho Te pedindo Pra voltar Pra voltar Você me preocupou Não sabe te fazer Não sabe te amar Só te faz sofrer Ele tem um segredo Hoje eu vou te contar Ele não presta Ele não presta Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar? Será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu agulho Te pedindo Ele não presta Te deixa em casa E diz que vai trabalhar Ele não presta Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu agulho Te pedindo Pra voltar Nessa casa tem Boa noite Boas pessoas amadas Uma não sabe de mim E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na despensa No chiburo quente No clima de romance Condições da mente Mas não na frente de quem Não traia ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se eu fico mais, eu perco ela e ela Se eu fico mais, eu perco ela e ela Choro na despeito, em chuva no quente Com clima de romance, não desfaça a tua mente Mas não na frente de quem Não traia ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Se ela descobrir, eu perco ela e ela Simbora, meu filho! 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 Mata que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala de ânimo fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não me enrolou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o coração Mesmo que você ligue o coração Se segue sendo A maior saudade Dos tempos A maior saudade De novo De novo Nos tempos Simbora, meu filho! Revolvei 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 E entregui Revolvei Mas nunca imaginei Que me oferecia Traia tão fácil, mas sim Não teve pena Em consideração Com meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não Oh, vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Oh, vai tomar vergonha E ver se tu cresce O meu coração Ele não te merece Então faz um favor Vê se desaparece Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nananana Eu contei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil, mas sim Não teve pena Em consideração Com meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E ver se tu cresce O meu coração Ele não te merece Então faz um favor Vê se desaparece Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nananana Simbora, meu filho Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esquecer ela Antes de ser caro lido Mas cada dose Que vai dez Sobe a vontade de ligar Vou empurrar Vou empurrar Algo na mente Pra essa vontade passar Fui, bebei pra ti Bebi até cair Cai Olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Fui, bebei pra te esquecer Bebi até cair Olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Cair na sua cama Se pode Se pode Eu travesso a vida Com o mesmo objetivo Esquecer ela Que diz a caro lido Mas a canta E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Bebo pra cair de novo Bebo pra cair de novo Tudo da história Tamo junto Um abraço, meu parceiro Primata Que importaram Os poderóis Solta Repertório novo Do boizinho Vai, meu filho Já que devolveu Minhas roupas E já que arquivou Nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Indo pra lugares Caralho, meu parceiro Que não vier comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E gostar Pra tentar Tirar minha paz Muda de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não vier comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Tira minha paz Tira minha paz Muda de telefone De cidade Fazer paz Mas esqueça-me Se for capaz Depois que termina É fácil demais Depois que termina Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Pode namorar Tira minha paz Muda de telefone De cidade Se for capaz Simora meu filho Eu já tentei Tem tudo pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro corte na bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido No som do talor Ouvindo o devio Quando bate a saudade Vejo as mensais E a foto dela A minha proteção de tela Que tome cana na Vontade de ligar Mas só vou criar E tudo na vida dela Só nessa proteção de tela Que tome cana na minha igreja Se for capaz Não dá Não dá Não dá Deixe meu filho Embriagar Embriagar No som do talor Ouvindo o devio Eu já tentei Quando bate a saudade, vejo as mensais e a foto dela Na minha proteção de tela, de tom em cana na minha goela Com sorte de ligar, vai sublotear, tem tudo na vida dela Quando bate a saudade, na minha proteção de tela, de tom em cana na minha goela Vontade de ligar, vai sublotear, tem tudo na vida Soga essa proteção de tela, de tom em cana na minha goela Simbora! Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda sua linguagem corporal Se você disser mania, sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior, mas nunca igual Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex, eu sou o ex Eu sou o ex dos ex Eu sou o ex, eu sou o ex, eu sou o ex Você pode dizer Eu sou o ex do ex, eu sou o ex E eu sou o ex, eu sou o ex Eu sou o ex, eu sou o ex, eu sou o ex Simbora! E já nasceu, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cês sabem o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua gritando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto bota lenha na boqueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte mais Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Tirei uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Eu tô precisando é disso Tirei uma recaída com você sem compromisso Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou Mas tem uma proposta indecente Mas tem uma proposta indecente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Tirei uma recaída com você sem compromisso Sou amor de cama Eu tô precisando é disso Tirei uma recaída com você sem compromisso Me usa e depois cê vai Música do boyzinho Sucesso que estourou vai Com a caneta pique daquelas comuns Um papel amassado usado por alguém Eu avisquei esse recado Com o meu coração batendo errado Dói de escrever, mas tá valendo Mas o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Venha com uma tensão Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa, bola e azeite Eu não te quero mais Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa, bola e azeite É verdade, é silêncio Mas antes de mais nada Quem é você na fila do pão? Boizinha, baixa, bola e azeite Eu não te quero mais Quem é você na fila do pão? Boizinha, baixa, bola e azeite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete É verdade esse bilhete Simbora, meu filho Ela, num apartamento vazio Certeza tá passando freio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta Mas o orgulho de lá O orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar Mesmo que tente outras bocas Eu me enrola em outros lençóis Nunca mais ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Eu te amo em outra voz Nunca mais ser nós Ela, num apartamento vazio Certeza tá passando freio Não é por falta de cobertor E sozinho nessa casa E sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta Mas o orgulho de lá O orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar Mesmo que tente outras bocas Eu me enrola em outros lençóis Nunca mais ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Eu te amo em outra voz Nunca mais ser nós Toma água aqui Toma água aqui Toma água aqui Toma água aqui Daqui a pouco tem meu parceiro Xande Armonia Vai ter também Toque 10 Vai ter Avnevine Você não pode perder É o fluxo do fluxo hoje Esse Natal VIP Viu? Grupo WA Tamo junto Colado Meu parceiro Wesley É nóis Vamos embora? Pau! Uou! Uou! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra sete Mas eu gosto é cachorrada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra sete Mas eu gosto é cachorrada É só nas lutas Eu sou botada Nas cachorras botadas Nas pertequinhas Só nas lutas Nas lutas Nas lutas E as minhas É só botada Algar nas pertequinhas Só nas lutas Nas lutas Nas lutas Se quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero Tá pra onde é sério Se quer namorar comigo, eu sou da putaria Não tô falando nada, tu quer, tu quer casamento Nada contra a certinha, mas eu gosto é da gerada Eu sou da putaria, não tô falando nada Eu sou da putaria, não tô falando nada Eu sou da putaria, não tô falando nada Se embora Se embora, Muflux Beijo, meu amor Se embora E pra que fui me apaixonar por essa balanda Por essa bandida que só precisa Usar dos vegana Tô chá de cama Como é que não ganha nessa safada Todo mundo falou Pra não chungar, mas o meu coração chungou Porque ela tem de fama É ruim no amor, mas é boa de cama Eu sou da putaria Eu sou da putaria Sem tem medo Quando eu frigo sem sentimento Se você se apaixonar Se preparar Eu sou da putaria Com sua pra não E você senta Se se apaixonar Se preparar Com sua pra não Voz Se você senta Se se apaixonar Se preparar Com sua pra não аешь Oidente Isso Se se apaixonar Se preparar Eu sou do seu Eu sou do seu Eu sou da por一 do seu E por que que me apaixona por essa malada Por essa bandida que só quis, só quis me enganar Deu chá de cama, como é que não camo nessa safada Uou, todo mundo falhou pra não chorar Mas o meu coração chorou Uou, o que ela tem de fama É ruim o amor, mas é boa Eu morro sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Se eu morro sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sei, 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 eu sei E você rodou, rodou, rodou Vamos embora Bom, meu filho A sua amiga veio me falar Fora o percurso Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o massa tempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama, dor, minha pelada E na dele veio coberto É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com salvagem de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo é um papel diferente Deixa a marca na sua mão É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo é um papel diferente Não deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Eu passa o tempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama, dor, minha pelada E na minha cama, dor, minha pelada É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo é um papel diferente E deixa a marca na sua bunda E aí E aí E aí Tô com saudade de beijar sua boca E aí Eu tô com saudade de beijar sua boca Eu tô com saudade de beijar sua boca Eu tô com saudade de beijar sua boca E aí 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 Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho E a tua sentada Então O meu colinho O meu colinho Em mão sentada Devinho, papais Oh, pai, sim Mojo Em breve vou fazer outra na roça, vamos Eles estão devendo mais Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração difícil É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lá na lado Jogar Ó, pai, a casa Cibra, cibra Cibra, cibra 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 É o que tá tendo É nas Fez amor pra tudo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Eu quero, eu quero, eu quero Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Ai, que vontade de tacar meu celular Não apоже um sinal Esse é o regalo É o que eu escuto Quando ligo pra ela Esse é o regalo Desse o regalo Cê gosta? Tá doendo E ela não tá me aprendendo Oh, perigo Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que saudade Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, desceu Após o sinal, desceu É o que eu escuto Após o sinal, desceu Após o sinal É o que eu escuto Vamos um poporri, vamos um poporri top Simbora, vai Pau Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais só um minuto sem te ver Por que foi embora Tudo está tão triste Pego o celular Pego o celular na esperança de encontrar Mas a ligação A saudade que está Queimando, queimando, queimando Todo amor parece um começo mar de rosas Mas é triste Mas é triste É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa Até demais Amar é um sonho Amar é um sonho E desperta com medo de chorar Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente Muita fé e a paz É uma ilusão Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinho nos caminhos do amor Maravilhosa convulsão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais E o que a saudade tem Mil amores Vamos, 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 TBT Porque o Xane, o Xane vai começar O Xane de harmonia Estou em tempona Vamos, TBT, o XTBT é o melhor O XTBT, vai Pai, sim Luz Acho que estou amado pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que ser Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não vai ser Sente algo muito lindo Quero ver se você sabe, quero ver se você sabe, vai Se é Se é amor Mas arrancou o meu sorriso Vem cá, vou te beijar Você não vou E se isso tudo vai durar Eu não sei Simbora, meu filho Simbora, simbora, simbora Simbora, 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 simbora Cara uma passagem na calma Vai ter dó, será que vai ficar pior? Vai doer, que eu sei que não sou nunca mais Antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer, capaz de esquecer Antes eu bebia, falei um bocadinho, você escutou O do Dani, do Dani, a loja que veste o bozinho Esse não ficou fácil A galera de Juazeiro Você de lá e eu de cá Olhando pelo céu Que distância cruel Passa isso o tempo passado Tento me dispersar Olhando o celular Verdade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nestas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Simbora meu filho Me corre entre parte a porta Jura que não vai embora Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito Do seu lado no guarda-roupa Se essa mão são diferente É isso que envolve a gente E tudo que não vai embora Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de vez Você perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Não vai a gente Não vai a gente discutir Prefiro que você fique aqui Nos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixa Ei, 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 ei E aí? Gente, estou indo embora agora Vai começar agora uma harmonia Pra vocês requebrarem Daquele jeito Vão requebrar Eu, eu, eu Eu fico devendo a você Aquela Sou pra você Aceito te perder Esqueci essa Ó isso Devo a você essa Devo Ainda não me chame De meu nego Ainda não me chame De beber Porque é assim Que ela me chamava Tem outra? O mundo O mundo girou 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 E você Godou 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 Sabia Vamos mais Vamos Vamos O mundo girou O mundo girou Fraude E finaliza com a luta do bar Fechou Vai Sou fã Sou fã Das voltas Que o mundo dá Não adianta Não é assim Tá com saudade Vai continuar Amava 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 teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A se avançar de mim Não queria por perto Já que me perguntou Já que me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor Eita O mundo girou E você Godou 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 O mundo girou E você Godou 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 Tempo Não faz O paizinho Gente Como eu sou um cara temoso Vou cantar mais duas Pra eu finalizar Pra o Harmonia Essa música é nova Essa música é nova No repertório do Bozinho Espero que vocês gostem Vai O que é que eu tô fazendo aqui Ser solteiro Ser solteiro Não é fácil Não é fácil assim Cerveja, tamago E qualquer música Que toca não Me agrada o sentimento E não quer falar Saudade não disfarça Se não é cerveja Até a boca afasta Solteiro Solteiro de verdade Aquele ali que beija Vai beijar com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Quer me fazer Vou poder fazer Vou poder ser Se não é verdade Solteiro de verdade Curta a noite Sem ter hora pra parar Eu tô dançando Pra não te agravar Um tem gastar Que o outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma fraude Agora finalize bonito Vamos lá Deixa eu ir pro povo aqui Alô, dono do bar Deixa eu fazer um negócio bonito Com vocês Pra eu levar pra Cajú Botar no meu feed lá Chega aqui, Anny Vai, minha filha Tenha vergonha não Trabalho Tem que gravar Vai, mulher Vai Foi Quem tiver fé em Deus E gosta da sua família Levanta a mãozinha pra cima Só pra eu gravar E botar lá no feed Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro E canta E canta E canta Alô, dono do bar E o cara E o cara E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideiro Traz cachaça aqui pra mim Parou, 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 parou Café tem que ser quente Chá tem que ser mordo Homem tem que dar valor a sua mulher Pra não levar a fumar de corno Vai, meu filho Bambu, parou, 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 parou Sim 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 E você não Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Calmar com a minha vida Lutando do banco Puxa moda Hoje eu vou me embriagar E desse mais um acerteja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra me ameaçar Lutando do banco Puxa moda Hoje eu vou me embriagar E desse mais um acerteja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra me ameaçar Tchau Beijo Fui Deus abençoe todos vocês Senhor, bom fim Muito obrigado Em breve estamos de volta Tchau 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 Tchau